Agenda BH O espetáculo Rock para Crianças, a história do rock, estará em cartaz neste domingo, no dia 25 de junho, às 4 da tarde. A peça conta a história do rock desde a década de 1950 até os dias de hoje. Os ingressos podem ser comprados no site da Eventim. Curtiu? Siga acompanhando as dicas do Agenda BH no nosso Instagram, no arroba rádio BHFM e também no perfil do arroba Belo Horizonte MG, que conta tudo o que a capital mineira oferece. Agenda BH